A minha intenção dessa live sobre o caminho do yoga era falar sobre o Ahimsa, que é um voto que você faz de praticar a não violência. Mas como eu tenho uma amiga internauta que me pediu para falar sobre Kundalini, então hoje o tema vai ser sobre Kundalini, mitos e verdades. E a minha proposta é falar sobre esses temas de forma que não estão sendo abordados, que não estão sendo discutidos. E eu vou continuar mantendo a minha palavra e hoje, nesse momento, eu e você vamos falar sobre Kundalini. Então, Kundalini é um termo usado na Índia, mas vamos falar em português. Então, Kundalini se refere a uma energia, a uma energia dormente, adormecida, que fica na base da coluna. Vamos falar de uma forma bem simples e de uma forma que fica fácil para você entender o processo, porque tem muitos mitos e a verdade sobre Kundalini que, de uma certa forma, não está sendo colocada no campo de visão de uma forma prática e simples, tá? Então, é assim. Eu vou falar sobre a minha experiência pessoal. Então, o que eu vou falar está fundamentado, tem raízes em fatos reais da minha própria experiência dentro do caminho do Yoga. Então, eu já falei em alguns momentos que nós nos encontramos, através desse sistema que a gente tem hoje, né? Que é as lives, sobre o Yoga. O Yoga, onde eu disse que o Yoga são técnicas de autodesenvolvimento e essa é a proposta do Yoga e nada além disso. Ah, Yogas, Belze, que a gente trabalha com o estudo do hinduísmo, pratica o Yoga dentro do hinduísmo. Eu não vou entrar nessas questões. Eu vou falar no meu caminho dentro do Yoga, como ele processou, toda a minha trajetória foi acontecendo gradativamente, e essa é a minha proposta, mostrar, deixar aberto, né, sem tabus, o que foi o meu caminho dentro do Yoga. Com a intenção, lógico, de que a minha experiência seja útil para você e ajude você na sua jornada. Seja lá o que for que você estiver buscando, independente do caminho que você está seguindo, certo? Então, tá. Então, o Yoga é uma técnica de autodesenvolvimento, nada além disso. São exercícios específicos para elevar você ao nível de consciência. Porque a única coisa que falta na natureza humana é consciência. Então, quando se fala de consciência, já dá para conversar bastante sobre isso, já dá para discutir bastante coisas a respeito do que é consciência e do que é inconsciência. Então, também já falei isso em outros momentos, né, porque nós estamos falando porque ambos estamos conscientes. Então, estamos num estado de consciência dentro da ciência. Mas dentro da espiritualidade, nós estamos em estado de dormência. Estamos em estado de inconsciência. Ai, Belze, como é que é isso, inconsciência dentro da consciência? Porque é muito simples. Hoje, da forma como as coisas estão abertas, como todo conhecimento foi aberto ao mundo, foi aberto às pessoas, um conhecimento que antigamente era restrito em lugares específicos para poucas pessoas que tivessem mérito e que tivessem pago, né, o preço para poder ter esse mérito. Então, hoje está aberto. Então, você entra aí no Google e pesquisa Kundalini, pesquisa Samadhi, pesquisa... Nossa, você vai encontrar muita informação, muito conhecimento. Mas conhecimento não é sabedoria. Nossa, Belze, conhecimento não é sabedoria? E o que é sabedoria? E o que é conhecimento? Então, aí, há um divisor de águas. Por quê? Reconhecimento é assim. Você sabe que você é um ser divino. Você sabe que você é um Buda. Você sabe, né? Mas, por que você não manifesta o seu lado glúteo? Por que você não manifesta a sua divindade, que é a sua realidade? Por quê? E aí, nós vamos falar de Kundalini para entender por que nós não manifestamos a nossa verdadeira realidade. Mas, em função de sabedoria e conhecimento, é importante você saber o quê? Saber que sabedoria é a ação correta. E conhecimento é algo que você conhece, mas não necessariamente faz parte ou motiva as suas ações. Então, eu poderia dar N exemplos de pessoas que sabem, no sentido de conhecimento, mas que as suas ações não correspondem ao seu conhecimento. Ou seja, a palavra não condiz com a ação. Então, a gente vê muitas pessoas que conhecem, falam sobre, mas a ação não é condizente. Então, sabedoria é quando você tem o conhecimento correto e age de forma como você conhece a ação que deve ser executada. Tá ficando muito complicado? Não, né? Tá super fácil. Então, tá. Então, sabedoria é a ação correta. Agora, o que é Kundalini? Kundalini é o nome que se dá para uma energia que está na base da coluna e que ela está lá em forma, entre aspas, de latência. Ou seja, ela está, vou usar a palavra, presa, tá? Ela está presa na base da coluna. Nossa, mas o que será que prende essa energia na base da coluna? E aí, a gente já começa a entrar em algo que realmente interessa e que é importante. Então, eu vou abrir um adendo e um parênteses para você entender. Energia é consciência. Falta de energia é estado de inconsciência. Quando você tem energia, você tem controle. Quando você não tem energia, você não tem controle. Eu vou usar a mão direita e a mão esquerda para explicar o que é controle através da energia. E o que é energia e como essa energia te dá controle. Nós somos ambidestros, mas vivemos numa sociedade destra. Há algumas pessoas que são canhotas, elas têm mais controle com a mão esquerda. Essas pessoas que têm mais controle com a mão esquerda acabam sendo ambidestras. Por conviverem num mundo destro, onde tudo facilita a mão direita. Então, a porta da sua casa é para a mão direita. Tudo que você for fazer é para a mão direita. E a mão esquerda, ela sempre fica de coadjuvante. Nós não temos uma sociedade aonde incentiva ações ambidestras. Então, você vai ter que resolver isso e se tornar um ambidestro. Certo? O canhoto, ele já acaba sendo ambidestro, porque ele tem facilidade de fazer as coisas com a mão esquerda. Mas tudo é do lado direito. Então, ele acaba trabalhando as duas mãos e dando responsabilidades iguais para as duas mãos. Nós, que somos destros, nós damos responsabilidade só para a mão direita. A mão esquerda, nós não confiamos. Ela fica só de apoio. Eu pego a laranja, mas a ação mesmo de descascar a laranja, que é onde eu tenho a faca, que é um instrumento perigoso, que é uma ação de risco, eu confio na mão direita, não na mão esquerda. Está acompanhando? Então, é isso. Então, significa o quê? Que quanto mais eu uso a mão direita, mais domínio e controle eu tenho de executar qualquer coisa através dela. Quanto menos eu uso a mão esquerda, menos controle e domínio eu tenho sobre ela e as ações que eu executo através dela. Então, não é uma mão confiável. A mão direita é uma mão confiável. Mas o que acontece? Por que essa eu vou aumentando o meu controle gradativamente e essa continua uma mão esquerda? Lembrando que quando você entrou na escola, você tinha duas mãos esquerdas. Você tinha preferência pela direita, mas você não tinha controle para escrever. À medida que você vai usando a mão direita, você vai adquirindo o controle e aí você passa a ser destro. Tenta fazer isso com a mão esquerda. E você vai ser um aluno de primeiro ano, que está começando a alfabetização. Então, você tem um lado graduado e um lado que está entrando no prazinho. Então, isso é muito importante. Colocar ao nível de consciência e dentro da perspectiva da visão, de você olhar para você mesmo em função do que você é, do que você faz. Nós temos uma linha mediana, que se você olhar o seu corpo na frente do espelho, do espelho, você vai ver que tem uma linha mediana. Ou seja, o lado direito e o lado esquerdo, eles estão unidos. O cérebro também tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. São dois. Não é uma massa única, não é um bloco. O cérebro não é um monobloco, ele é duas partes. Então, significa que nós temos dentro de nós uma divisão e essa divisão está em eixo cruzado. E esse eixo cruzado, ele tem que se equilibrar para você conseguir concluir a sua unidade. E onde que entra a Kundalini nisso? Lembra que Kundalini é energia, certo? Então, nós também falamos logo no início que, para ser Buda, para ser um ser realizado, manifestar a nossa divindade, nós temos que ter consciência. Porque a única coisa que falta para o homem, entenda macho e fêmea, homem e mulher, é a consciência. E como é que nós vamos adquirir consciência da nossa verdadeira realidade? E aí nós vamos entrar nesta energia dormente na base da coluna. Porque exatamente essa energia que está ali, dormente, latente, é que faz com que nós tenhamos esse estado de inconsciência da nossa realidade. Nós não assumimos a nossa verdadeira natureza, que é a nossa natureza divina. Goste ou não, acredite ou não, aceite ou não, não faz a menor diferença. Porque verdade é verdade e todos estamos submetidos a ela. Quando eu entendi isso, eu esqueci as minhas preferências, eu esqueci os meus gostos e fui buscar o que realmente é real nesse mundo da ilusão. Para que eu pudesse não só resolver os meus problemas de momento, mas também cumprisse com o meu propósito. Porque eu sempre busquei e investiguei a verdade. O que é verdade, para mim, me interessa. O que é meia-verdade, não estou nem um pouco interessada, porque meia-verdade é uma coisa pessoal. E coisas pessoais realmente são pessoais. Então, eu quero a verdade, que é aquela que eu, gostando ou não, esteja consciente dela ou não, eu estou submetida, porque aconteceram muitas coisas comigo. Eu estava submetida e sendo levada por uma avalanche de ocorrências que não são nem um pouco agradáveis e que eu não vou discutir sobre isso agora. E que eu não sabia nem por que eu estava dentro daquela correnteza para baixo. E aí eu falo, como se inverte isso? Como sobe? E olha aí, como sobe? Como muda o fluxo? Como é que eu vou lutar contra a correnteza que está me jogando cada vez mais profundo, para a obscuridade? Então, foi aí que eu entrei com as práticas iniciáticas do yoga. Então, dentro de uma prática iniciada do yoga, tem o foco. Qual é o foco? Você fazer com que o seu corpo se desenvolva de tal forma que ele possa estar em condições e aberto para você expandir dentro de você mesmo. Porque se você não faz isso, você fica comprimido dentro de um corpo físico, que é o que acontece com todas as pessoas. Então, é um crescimento de dentro para fora, é uma expansão de dentro para fora. E como que você vai expandir? Como que você vai crescer? Ah, aí entra a prática do yoga inicial. Então, o yoga iniciático, né? Não é inicial, é iniciático. Aqui também é inicial, tá? Iniciável, iniciático é igual. Mas, então, o que o yoga iniciático diz para você? Não é para você fazer aleatoriamente asanas de forma salpicadas diariamente ou esporadicamente. Então, isso é uma advertência aqui dentro do yoga, que vai te levar, no mínimo, a uma iniciação cósmica. Nossa, Deus, o que é iniciação cósmica? Iniciação cósmica é aquele momento onde você passa a receber o conhecimento diretamente da fonte. Você não precisa mais ler livros, você não precisa mais de ninguém para dizer as coisas para você. As suas perguntas são respondidas imediatamente e tem todo o universo conspirando a seu favor para te trazer não só as respostas, as suas perguntas, mas também o que é importante para você nesse seu momento de vida. E aí tem todo o movimento cósmico de energia, onde a Terra, que é um grande tabuleiro, e cada pessoa é uma peça desse tabuleiro, vai ser movimentada de acordo com as necessidades de todo mundo para aproximar para todas as pessoas que aqui estão o que é importante para ela nesse momento, para a sua realização espiritual, para o seu crescimento espiritual. E isso é fato. Então, o yoga iniciático, ele é muito severo na questão de o que fazer, como fazer e quando fazer. Então, é uma única prática que você vai fazer até a sua iniciação cósmica, todos os dias, sem faltar um dia, onde, nesse período, você vai estar mergulhado dentro do mundo. Então, a sua vida vai ser uma vida de união. Então, a técnica você faz de manhã, mas o estado de união é 24 horas por dia. Então, é yoga da alimentação, é yoga da ação, que é o karma yoga. Yoga da alimentação é muito importante. Tem até um livro escrito sobre isso. Tem o bhakti yoga, tem o la yoga, que é... Bom, enfim, são iogas que vão colocando você em estado de união, que é o yoga do discipulado, que é o yoga da meditação, que é o yoga da ação, ação correta. Então, a ação correta é karma yoga, aonde toda ação gera uma reação. Então, se a ação está correta, a reação também é adequada e você vai se sentir bem, vai se dar bem daqui pra frente. Então, quando você fala de yoga iniciático, você está falando de pegar todos os segmentos do yoga hoje e colocar numa única ação. Então, crie yoga yoga da purificação. Então, você vai se purificar através da alimentação, através do que você ouve, através do que você vê, através do que você inala, através do que você sente, através do que você veste. Então, é todo um conjunto de ações de 100%. E aí, se você cumprir com todos esses quesitos e mais as práticas disciplinadas de manhã, você vai libertar, você vai liberar e você vai permitir que essa energia suba. Porque você vai tirar o que está impedindo ela de subir. Então, observa. Eu estou em pé. Eu tenho uma gravidade que me puxa pra baixo. Mas também, eu tenho uma força que me puxa pra cima. Senão, eu estaria rasteira. Eu estaria totalmente esparramada no chão. Mas por que eu estou vertical? Porque ao mesmo tempo que tem uma força que me puxa pra baixo, tem uma força que me suspende. Então, nós estamos no meio dessas duas forças contrárias. E com isso, nós conseguimos ficar na verticalidade. O ser humano é o único ser na natureza que é vertical. Por isso, os marcos históricos são verticais. Como os obeliscos, como os tótens. Então, já está dizendo que o homem é um ser vertical que está entre o céu e a terra. Como um intermediário também, se você colocar nessas condições. O homem, ele está entre... Mas também, ele pode ser um mediador. Ele pode ser um intermediário entre os dois mundos. Olha que interessante. E aí, as coisas começam a ganhar outra perspectiva. Então, lembrando. Se nós temos uma força que puxa a gente pra baixo. E essa energia que nós temos, ela está presa no cóccix. Então, nós temos a lei da gravidade segurando ela. Mas há um jeito dentro da técnica do yoga iniciático. Que pega o sabotador, que é a gravidade. E usa ela como um aliado. Mas dentro do yoga iniciático, a gente não usa só uma técnica pra transformar o sabotador em aliado. Nós temos também a utilização da emissão da energia do sol. Porque as partículas da energia do sol estão incidindo sobre a terra a uma velocidade absurda. Absurda. Por quê? Porque a terra está a uma velocidade de 30 km por segundo. Então, você fala que você está parado. Você não está parado. Você está a uma velocidade de 30 km por segundo. Se eu estiver parado em estado meditativo, eu estou a 30 km por segundo. Essa é a minha velocidade, é a sua velocidade, é a velocidade de tudo que está nesse planeta. Agora, imagina as partículas do sol. Você já imaginou o que você pode fazer com essa realidade? Você já imaginou o que você pode fazer com essa realidade? É uma energia. Você já está parado em uma velocidade de 30 km por segundo. Então, eu vou dizer para você que quando a Kundalini, a energia que está adormente, ela é liberta e sobe. ela segue a sua trajetória é como aquela espada do Star Wars que ele liga o laser e faz aquele som e surge aquela luz não há nada mais parecido e semelhante para eu fazer a analogia do que é uma ascensão de Kundalini porque é a mesma coisa mas num calibre muito maior e ela sobe e vem parar aqui em cima e aí daí para cima num outro dia, num outro momento a gente troca essa ideia mas o importante é você saber que, presta atenção no que eu vou te dizer não tem nada de excepcional a libertação e ascensão dessa energia nada anormal é ter ela recolhida normal é ter ela fluindo pelo seu corpo lembra quando eu falei mão direita, mão esquerda uma eu tenho controle outra eu não tenho controle justamente por causa disso porque quanto mais energia você tem mais consciência mais controle quanto menos energia menos consciência menos controle então se o seu cérebro né se o seu cérebro ele está sendo usado 10% só é porque não tem energia é porque não tem combustível suficiente para colocar o seu cérebro funcionando a 100% você entendeu o que eu falei você prestou atenção no que eu estou te dizendo que eu estou te revelando aqui agora para o seu cérebro funcionar 100% você precisa de combustível você precisa de energia e aí ele vai funcionar 100% e quando ele estiver funcionando 100% você então vai manifestar o que os indianos chamam de SIDES que são poderes mas na verdade tudo isso faz parte da realidade da natureza humana enquanto divina e o corpo físico é o veículo de manifestar essa realidade essa natureza nesse mundo mas o corpo tem que ser uma máquina funcional onde permita que você se expresse então eu vou falar uma coisa para você desde que eu comecei a minha jornada lá quando eu nasci porque eu já vinha com experiências diferenciadas e eu só tomei consciência da criança do bebê que eu fui quando eu comecei a tomar consciência olha consciência do que é a natureza humana porque para mim era tudo muito natural era normal e eu achava que tudo isso acontecia com as pessoas entende? então eu já vinha com uma capacidade de ação mas também era muito claro para mim que o meu corpo não estava preparado ele não aguentava as coisas que eu podia fazer e eu ficava pensando meditando lá no mundo das ideias quando eu era adolescente porque que eu tinha essa diferença de potencial entre o que eu sou o que eu posso e a capacidade e resistência do meu corpo agora eu sei agora eu entendo então a partir do momento que eu entendi isso então eu deixei todo um trabalho do yoga em stand-by ao nível técnico né porque o que eu conquistei dentro do yoga é uma coisa que é um marco dentro da minha vida onde eu passei para uma nova fase que é a fase da consciência é a fase do entendimento então eu tenho consciência dos exercícios que eu faço eu tenho consciência dos exercícios que eu oriento os meus alunos e os meus pacientes porque era uma coisa que eu não tinha quando eu comecei a jornada porque eu chegava para as pessoas que estavam comandando as minhas atividades e queria entender o que estava sendo feito e a resposta que eu tinha é aluno não tem que saber dessas coisas quem tem que saber dessas coisas é o professor você faz o que eu falo e eu pensava mas como ela sabe que isso que ela está falando é adequado para o meu momento até onde ela entende o que está acontecendo comigo e eu não tinha respostas mas depois eu tive respostas e aí eu entendi o que acontecia comigo eu entendia as práticas que estavam sendo ministradas para que eu executasse e aí eu vi o perigo de muita coisa que estava sendo aconselhado estava sendo ensinado estava sendo comandado como ainda vejo mas isso é uma coisa minha que fica guardada para mim porque cada um tem o seu caminho cada um tem as suas predileções e através desse seu caminho e dessas predileções é que está o seu crescimento porque você não vai crescer entender se você não passar pela experiência certo então será que deu para entender condalini enquanto uma energia que está adormecida e que precisa ser liberta solta para que ela possa chegar como um combustível no cérebro e através daí colocar essa máquina viva em funcionamento e poder libertar esclarecer as suas ideias e você adquirir o estado de consciência porque é só isso e se você acha que é mais sim que está frustrando você mas vai segue o caminho seu caminho vai até onde ele te leva assuma todas as consequências que você vai saber e vai entender em algum momento ok dúvidas perguntas traumas frustrações fobias reclamações postem perguntem e aí pode ser que seja o tema da próxima live o nosso próximo momento o nosso próximo encontro como foi esse agora ok tudo bem tudo certo então namastê até breve tchau